Hoje eu estou conversando com Carlinhos Pandeiro de Ouro, um dos percussionistas mais conhecidos no mundo. Carlinhos, antes da gente ir para o intervalo, nós estávamos falando aqui sobre o teu prêmio que você recebeu na Casa Branca e diz uma coisa, você chegou lá, é verdade que você chegou lá com uma bengala do Zé Pilintra? Cheguei com a bengala do seu Zé e disseram, você não vai poder entrar com ele, why not? Por que não? Se eu não puder entrar com a bengala, eu não vou entrar também. Mas você tem que entrar com ela? Eu digo, tenho. Por quê? Eu digo, that's my protect. É meu protetor, eu tenho que ir com ele, né? Se eu não for com ele, eu não vou com ninguém. E meu filho, né? Mas foi tudo bem, graças a Deus. Dali eu recebi o prêmio, atravessamos a rua, tinha um banquete no Senado para os vencedores do NA, que é um nacional heritagem, follow-inship. E estava lá o cônsul brasileiro em Washington, eu disse, mas ele não conseguiu chegar perto de mim. Porque depois dessa apresentação, eu dancei, toquei o gaúcho, que é da Chiquinha Gonzaga, depois toquei entre o gaúcho e o André do Sapato Novo, eu dancei. E depois que dancei, voltei a sentar lá e tocar o André do Sapato Novo, que foi muito bonito. E você sabe que é uma das coisas que realmente eu vi que ainda tem que ser muito explorada nos Estados Unidos, que é o chorinho, que é uma música que é bem mais antiga do que é o jazz. E as pessoas querem... Eu trabalhei cinco anos com o Herbman, da flauta, o flautista muito famoso, que fez coisas maravilhosas com a música brasileira, fui muito amigo do Jobim, e só tocava música brasileira com ele. Era Romero Lubambo, do Duca Fonseca, às vezes tocava o Ricardinho Silveira. Ricardinho Silveira tocava antes do Romero Lubambo, depois o Romero chegou lá, que tocava com o Astrude Gilberto, começou a tocar com o Astrude e com o Herbman. Hoje ele toca com todo mundo. Diana Ruiz, vários. Eu encontrei com o Romero nos festivais, nesse festival que eu sempre fiz, que era um festival de Montreal, o AGS Festival. Então, você, nessa carreira aí, vitoriosa pelo mundo, você tocou com grandes nomes e também tocou para pessoas muito importantes. O grande mestre foi o Ataúfo Alves de Oliveira. Foi um dos mestres que me ensinou muito, muito, muito. Até a minha primeira filha é de uma pastora que trabalhava com a Ataúfo Alves. A minha segunda filha é de uma pastora que trabalhava comigo, com o Erivelto Martins. Está fazendo 49 anos agora, no dia 15, 16 de maio, Ana Carla. Você falou em filhos, são quantos filhos, autores? Olha, que eu conheço, são uns 10, né? Os 10 que você sabe. É. E quais são as nacionalidades desses filhos? Tem sueco, brasileiros, chileno, havaiano. Tem três japoneguinhos, né? Que são dois, um Havaí e um está na Califórnia comigo. É, é por aí, né? É, você e Mr. Catra, pelo que eu estou vendo, vocês estão ali, ó. Fale duro, né? Mas o meu parceiro Pimpolho, ele tem 16 filhos, 22 netos, 8 bis netos. Eu tenho que numerar esse pessoal todo, porque eu não sei, eu não tenho cabeça para guardar nome de todos os... Eu sei de todos os meus filhos, ou quase todos. Porque teve um que foi à televisão, quando eu fazia aquele programa Alerta Geral, que eu fiz primeiro o Brasil Pandeiro, os dois anos que eu passei no Brasil, e depois fiz o Alerta Geral com o Brasil Pandeiro com o Bete Farias, Alerta Geral com o Alcione. Aí, chegou um rapaz, eu já tinha terminado a minha parte, tinha saído para gravar na Som Livre com o Guto Graçamena, com o nonato falecido, nonato Bozá. E chegou um garoto lá com uma carta, dizendo que era meu filho, que não queria nada de mim, que só queria o meu reconhecimento. Mas entregou a carta para o Carlinhos Moussou. Carlinhos Moussou entregou a carta para o Bidu. E eu não encontrei mais o Bidu, porque o Bidu saiu da televisão, pegou o carro dele com uma mulher ou namorada, não sei, chegou no meio da ponte Rio-Niterói e ele se atirou lá de cima. Meu Deus! E até hoje eu não sei onde é que anda essa carta, quem é essa pessoa. Então, não aconteceu esse encontro, então? Não aconteceu. Esse possível filho? Não, não aconteceu. Eu tenho outra filha aqui também, não sabe. E essa minha filha mais velha, ela bem sabe. De repente, depois desse programa, a gente vai receber aqui um e-mail, um telefonema, né? Como diz o americano, I hope so. Espero, né? Mas você também, você fez televisão, você fez cinema também. E você fez muita coisa, né? Fiz, graças a Deus, fiz muita coisa nesse país. Ajudei a muita gente que hoje me agradece por eu ter ensinado ele, conseguir alimentar os filhos, a família, construir família com aquilo que eu passei para eles. Quais os filmes que você já fez? Eu fiz o Rio Babilônia, que a Dona Zica, que hoje ela não é epidemia, gente. Exatamente. Dona Zica, a falecida esposa do falecido Cartola, que foi um grande protetor, meu em Mangueira também, padrinho de música, Rio Babilônia, uma vez Flamengo com Cadu, Cadico, né? Ou seja, é muita coisa. E lá eu fiz com o Tom Hanks o Terminal. Isso nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Fiz o Lost in Rio, que é o das Araras, né? No Rio. Com o Carlinhos Brown, com essa turma toda, mas... Isso era recente. É, tem uns dois ou três anos. Foi o Rio, um das Araras Azuis. E depois, nesse filme, eu fiz toda a trilha sonora praticamente sozinho, porque eles me chamaram no dia 27 de janeiro, porque tinha muita coisa da Bahia, então eles queriam, com o nome do filme Henrique, como é que só tem Bahia? Então eu fui para o estúdio, me chamaram no estúdio em Malibu, para me fazer toda a trilha sonora, desde o início, até a música que o Sérgio me pediu, os Carlinhos, toca eu mais que nada também. Hoje você está nos Estados Unidos ou está no Brasil? Eu estou no Brasil agora. Mas morando? Morando, é Brasil e Estados Unidos. Você fica lá e cá. É, porque eu tenho meus filhos lá, meus netos, bisnetos, então eu tenho que ir, como eu vou agora no dia 15. E você ainda trabalha lá também, né? Trabalho, eu tenho que trabalhar, eu trabalho pelo governo, para o governo do estado de Los Angeles, né, que eu dou aula nos colégios, todo verão. Então, tem mais um vídeo aqui, aí vamos ver, queria que você me dissesse onde foi isso. Bacana, isso é uma batalha, né? É uma espécie de um duelo, mas é mais uma brincadeira, né? Brasil, celeiro de pandeiristas, temos bons pandeiristas no Brasil. Temos muito bons pandeiristas no Brasil também. Eu conheci lá na Contemporânea um rapaz que é o nome dele, Carlos Tassé. Ele tem uma técnica completamente nova e diferente de várias técnicas de pandeiro que existe, né? Ah, isso aí foi com o Cátia Moraes, no carnaval do Hollywood Palais. Foi no Hollywood Palais, em Los Angeles, carnaval do Hollywood Palais. É muita coisa que eu fiz por esse mundo de Deus, graças a Deus. Agora, a minha tristeza é que o nosso país não tem muita memória. Por exemplo, esse show aí, se você entrar no Consulado Brasileiro de Los Angeles, no Departamento de Cultura, você vai me ver lá nos computadores da vida. Tem várias, várias coisas que eu fiz pelo mundo, como comercial, como fiz aqui também. Aqui eu fiz o comercial do chocolate do core, eu jogava o pandeiro para o alto e caía aquele monte de chocolate em cima de mim. Chocolate gostoso chegou para ser do cora, do cora, do cora, do cora. E fiz também do Guaraná da Antártica com Neila Torraca e Dejinani Machado. Fiz para Forme Plaque, fiz para Telefones, fiz vários comerciais. Eu era modelo de fotografia para Abril Cultural em São Paulo. Depois das minhas gandaias, depois de sempre tocar, a noite toda eu tinha que chegar lá de manhã cedo, dormindo, as pessoas tinham que me maquiar. Eu sempre só fiz fotografias. Agora, Carlinhos, qual é o seu maior orgulho hoje e qual é a sua maior decepção nesses anos todos aí de carreira? Olha, foram muitos orgulhos e muitas decepções, isso com certeza. E que você evidenciasse uma coisa que te deixa muito orgulhoso e uma que te deixa bastante decepcionado? O que me deixa orgulhoso é as coisas que eu fiz por Mangueira e a tristeza que eu tenho também pelo não reconhecimento das coisas que foram feitas por Mangueira nos bons tempos. Isso não chega a me machucar porque eu deixo a vida me levar. Entende? Então, a gente só tem valor depois que morre. Então, como eu vi muita coisa em Mangueira que eu não gostei, isso já vem de muitos anos, você levar para o mundo a sua gremiação, a sua associação, a sua cultura e não ser reconhecido, principalmente não pela Mangueira, mas pelo Brasil. Ou seja, você é reconhecido no mundo, mas falta o reconhecimento aqui dentro, que seria o seu maior orgulho. É isso aí. Vê a sua mão aqui, por favor. Olha, muito obrigado por ter vindo. Foi um prazer imenso poder hoje estar aqui diante de você, a figura que você é, o artista que você é, o que você representa para o Brasil e para o mundo. Então, para mim, assim, é um motivo de muito orgulho. Muito obrigado por me darem essa oportunidade. Tem outros brasileiros pelo mundo também. Por exemplo, o Dom Romão. Ele saiu com o Sérgio Mendes, foi um cara que fez muito sucesso pelo mundo. Ayrton Moreira, muito sucesso também com o Flória Pourinho. Paulinho da Costa, que está, não sei se já voltou, se está no Brasil, ele desfilou esse ano pela Portela. E tem outros, como o Edson Machado, que também morreu, vieram para cá, fizeram muito sucesso. Bola Sete. Outros artistas brasileiros que também fizeram muito sucesso e que não tiveram reconhecimento. Baden Power, chegava a chorar, dizia para mim, Carlinhos, se você for para o inferno, eu lhe dou a passagem, eu digo, Baden, desculpa, mas eu sou brasileiro. Eu quero morrer brasileiro e quero morrer no Brasil. Não quero ser creimado morrendo no exterior. Obrigado. Obrigado a você. Obrigado por ser brasileiro. Eu sou e quero morrer brasileiro e vou. Tenho dupla nacionalidade, mas sou brasileiro. Pois é, hoje eu tive a honra de conversar com Carlinhos Pandeiro de Ouro, um dos maiores percussionistas do Brasil. E para rever a sua entrevista ou outras edições de programa, é só acessar www.tvalert.tv ou cultine.com.br. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. A gente tem, assim, um contato tão intenso com o samba que a gente tem o samba como religião, aquela coisa de você reverenciar o samba. Samba de verdade, o samba, né, que a gente escutou dos nossos antepassados, aquele pessoal que batalhou mesmo pelo samba, né. Vamos cantar cartola, vamos cantar, mas vamos cantar ao lado B, na pontão de parada que ele fez com carinho. Fazer aquele samba de roda, então a gente tenta fazer essa releitura mesmo. Fazer aquele samba de roda, então a gente tenta fazer essa releitura mesmo.